Essa foto foi no Dia das Diretas. É o Vladimir aquele? É o Vladimir do lado. Foi na Praça da Sete, há mais de um milhão de pessoas na Praça da Sete. Foi lindo, lindo esse dia. Eu tinha 14 anos, eu me lembro muito bem. Exatamente. E aí, eu vejo o seguinte. Eles não têm obrigação de participar na realidade. Nós vivemos num país democrático. Você escolhe se você participa ou não. Eles não têm essa obrigação. Mas eu vejo a importância que alguns deveriam ter. Porque deveriam ter uma participação. É muito difícil para mim, que fiz parte dessa classe, olhar tudo isso e falar assim, não tem um. Não é que são poucos. Não é ninguém. Ninguém se preocupa com nada. Ninguém se preocupa com a situação política do país. Ninguém se preocupa com a situação social. Com a corrupção no governo. Com a corrupção no CBF. Mas se se preocupar, o patrocinador, que é o capital, a gente estava falando disso agora há pouco, talvez não goste que ele se manifeste e tire o patrocínio. Exatamente. Mas aí vem a personalidade. Problema seu se você não gosta. Eu tenho o meu pensamento, eu tenho a minha opinião. Eu quero participar disso. O cara não tem que ter uma importância dentro dele. Ele não quer fazer uma história. Qual história que ele quer fazer? Só de fazer gol, de pôr brinquinho, tatuar o corpo todo e pintar o cabelo de amarelo? É essa a importância que o jogador de futebol vê? Que ele quer que fique para a história? É isso que ele quer que fique para a história? Se é isso que ele quer que fique para a história, tudo bem, eu vou aceitar. Quem sou eu para ir contra? Mas eu acho que tem que querer muito mais. Você pode muito mais. A importância do jogador de futebol, principalmente no Brasil, é muito maior do que eles acham que é. Eles se limitam muito. Eles podam muita coisa deles. Eles se limitam simplesmente a tentar jogar futebol.